O meu avô era pastor e depois deixavam-lhes as ovelhas no chiqueiro, como é que se chama, no curral, lá para baixo é o curral. Encontrou uma mulher num balco, era num balco, era uma bruxa. Encontrou-a em camisa branca porque antigamente as pessoas tinham daquelas camisas de linho que faziam, eram muito fortes, muito, pronto, brancas. E então o meu avô chamou-se Maria. Tinha aqueles ilegres para poder dançar. E depois então foram a dançar para o bal, e de noite foi assim que, diz que é assim, tem um corre grande, e depois tem um bocadinho assim que não podem passar, tem que chegar ali e virar para trás, chegar ali e virar para trás. Aquela atravessou o círculo, ficou lá no meio, pronto, ficou ali. Depois o meu avô, conforme a viu, vamos ver como é que ela chamava. Mas sei que, para mim, é aquela, a quem ela pertencia. Aqui de Bilexá, era de Fontaleia, mas pertencia a Bilexá. E depois então, ela que lhe disse, ah Zé Maria, leva-me debaixo da tua capa para a minha casa, mas nunca digas nada a ninguém. Porque se disseres a alguém, se me descobris, já já estás de tomate. E o meu avô nunca contou, nunca contou a ninguém. Depois, quando ela morreu, contou. Era aqui de umas ricas que viviam aqui, e depois é que contou então, e é que ela nos dizia que essas famílias aí, que eram todas bruxas. Eram todas bruxas? Que eram todas bruxas. Não, 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 não. É assim, en serio... O que é isso mesmo? Sial! Sial! Sia!